Música Pessoal, esse é o novo smartphone 3D da LG No ano passado a LG já tinha lançado o Optimus 3D Que era o primeiro celular que dispensava o uso de óculos especiais para ver em 3D E essa segunda versão a gente vê que ela é mais fina Ela tem um design mais bonito, né? Continua com as duas lentes para gravação de fotos e filmes em Full HD em 3D E agora eu vou mostrar para vocês aqui o menu Então a gente entra aqui nas aplicações A gente tem a galeria em 3D A gente tem até um conversor de 2D para 3D que o outro não tinha E aí o funcionamento é muito semelhante, né? A gente coloca na galeria A gente seleciona um filme que a gente quer ver Por exemplo, eu vou selecionar esse aqui E agora já começa a rodar o conteúdo em 3D Sem a necessidade de óculos especiais E vocês percebem até que apareceu um símbolo da Adobe aqui Ou seja, com fone de ouvido Dá para a gente simular o áudio 5.1 canais Muito bacana Óculos E aí E aí Obrigado.